Não é em mim, é nele, quando não é nele, é na minha sogra, até o cachorro, ele usa, até o cachorro, vai incomodar, porque tem no livrão, né, que no fim dos tempos, ele incomoda até os cachorros mesmo, fazer barulho pra ninguém dormir, e é verdade, sabe, bem assim. Mas é como fala, né, nós estamos vivendo uma luta espiritual. Às vezes eu vou lá no altar e falo, Jesus, se não fosse por ti, eu não queria mais nem viver, porque tá muito ruim esse mundo aí, tá difícil, mas eu quero que o Senhor me dê perseverança até o final. Desliga, Marcelo, só passar a mão lá, desligar. E hoje, assim, depois que vocês conheceram a palavra de Deus, conheceram o profeta, foram na igreja, né, quando a senhora entrou na igreja pra viver, a senhora sentiu o que, assim, sentiu uma emoção muito forte, né? Ah, eu senti que tava no céu. Que ali é uma paz, é uma tranquilidade muito grande. Eu senti a paz, que tem paz. Eu nunca fui acostumada, eu sempre fui acostumada a viver os trancos e barrancos, né, com pessoas só me enxotando, né. Aí, quando eu fui bem acolhida, eu falei, nossa, mas acho que eu já morri e fui pro céu, né, porque não é possível, né, uma igreja que eu não conhecia, que eu sempre vivi dentro, não conhecia. É, eu não... Me tratar bem. A segunda vez que eu vim aqui, né, eu confessei com o padre Tobias, né? Sim. Aí, o padre Tobias, você faz isso, você faz aquilo? Eu falei, como é que esse padre sabe tudo que eu, né, tudo que tá acontecendo comigo? Eu falei, é verdade, padre, tudo isso? O padre Tobias. É, eu tô vendo aqui, você faz isso, faz aquilo, e não sei o quê, que não sei o quê, eu falei, meu Deus. Se você não mudar, você vai perder a tua vida. Então, você reza tanto, você reza isso aqui, que você é uma pessoa boa. E até hoje não me contou o que o padre Tobias falou que ele fazia. Você é uma pessoa muito boa, uma pessoa, você é uma pessoa muito amorosa e muito boa. Por aí, olha. O padre Tobias falou. O padre Tobias falou, né. Ele teve a benção ainda de conhecer o padre Tobias e o padre Romulo também. Nossa, que padre, o padre Tobias, o padre abençoado, né. Isso, isso. Daí, teve um cunhado meu, né, que foi conversar com ele também, auxílio, né. Aí, ele saiu de lá nervoso. Desceu a lenha do meu cunhado e falou, por que vocês falaram tudo da minha vida para aquele padre? Quem contou tudo da minha vida para o padre? Que benção, o padre Tobias. Eu não consegui conhecê-lo pessoalmente, não mais o que falar dele, porque foi um bom padre. Conversemos com ele. Agora, as oito e dezesseis, quando a senhora participava da igreja, que era, a senhora participava da igreja, que era no grupo de oração, é? Que a senhora falou? Não, é. Nós cantávamos em missão da igreja, nós cantávamos na missa, e nós cantávamos... Na Legião de Maria, né. É, na Legião de Maria. Mas, a gente sempre, eu sempre me sentia mal quando ia para cantar na igreja, eu sentia uma... Toma isso daí, meu. Tinha uma coisa que eu tinha que ir rezando o caminho para poder conseguir cantar na igreja. Era uma coisa que era, para mim, era muito pesada, era uma coisa do outro mundo, sabe? Você ia na igreja de um jeito, eu estava do mesmo jeito. Nós sempre fomos diferentes dentro da igreja, as pessoas sempre chantavam a gente. E hoje, né, é assim, é complicado, porque hoje a situação, depois que o Vaticano II, né, mudou toda coisa, está mais, né, está muito triste. Sabe aquele vazio que você sente assim, que você... Você está fazendo as coisas, mas você não sente que Deus está agindo na tua vida? Depois que eu comecei a rezar o Rosário, depois que eu comecei a rezar o Rosário, que eu sinto firmeza, eu falei, eu sei que o mundo está chegando ao fim. E esse povo, você fala isso, eles falam, não, o mundo não vai acabar, não. Está chegando isso aí, é, não sei o que lá, não sei o que lá, eles desviam tudo, sabe? O mundo não vai acabar, não. Não é o final dos tempos, não. E Jesus está falando no Livrão que ele pode vir e não está vivo ainda. Ele está falando no Livrão isso, só que o povo não acredita nisso. Não acredita, né? Eu mudei muita coisa na minha vida, por causa que eu vi, né, o tanto que Jesus sofre por causa da gente, né? Imagina, você põe seu filho no mundo, aí o teu filho vai lá, faz o que quer, você não pode falar nada, porque ele quer seguir daquele jeito e você não aceita daquele jeito, você não sofre. Sofre. A mesma coisa em Deus, né? Deus criou a gente e a gente é desobediente e ele sofre muito, é por isso, né? Verdade, assim, quando está pequeno, né, seis, sete anos, até que obedece, nem fala coisas mais. Quando vai crescendo, está pegando ali a certa idade de adolescente, a fase adolescente é uma fase meio complicada, né? É a mesma coisa, Deus criou o povo do mundo inteiro e as pessoas são desobedientes, e aí ele sofre, sofre muito. Isso mesmo. E daí quem intercede sempre é a mãe, né? Quando o pai briga com o filho, a mãe intercede sempre, né? Daí vem a Nossa Senhora, né? Que a Nossa Senhora é a nossa mãe. Isso. E ela intercede sempre pelo filho desobediente. Por isso que tem que rezar o rosar, porque se não rezar o rosar, não tem salvação. E quantas famílias estão passando por isso, né? Muitas famílias. Quantos pais, muitas mães, a gente tem que ver estão tristes com os filhos. Fim dos tempos não quer dizer o final do mundo, quer dizer um tempo de preparação, porque logo vai vir o final mesmo, né? Daí não tem mais jeito. E Deus ainda vai dar um ato de misericórdia, que é o aviso, né? A profecia do aviso de Garabandau. É um ato de misericórdia que Deus vai dar para essa humanidade. Então, aqueles que não se converteram ainda, não tem mais uma chance, né? Então, tem gente que tem medo de explicar, por exemplo, os padres têm medo de explicar para os fiéis sobre o final dos tempos. Mas, e não tem medo desse povo, todos os fiéis, perder a alma, por causa do medo que sentem. Porque o final dos tempos não é final do mundo, é um tempo de conversão, ainda tem chance, né? Isso, isso mesmo. Eles tinham que explicar, né? Mas não explicam. E daí deixam cada um seguir do jeito que quer. Tem pessoas que já nem conversam muito comigo, porque falam assim, Ah, eu vou lá em tal igreja, porque me aceita assim, daçado, eu vou desse jeito, e a pessoa lá me aceita, mas assim eu falei, mas então essa igreja não serve de nada. Porque quando você vai numa igreja, a igreja tem que explicar para você o que está errado, o que não está. O que não está. Para poder mudar a tua vida, porque senão você vai continuar. Não é mesmo, né? Você vai entrar do jeito que você saiu. Sem nada, sem graça nenhuma. Isso mesmo. Uma vez eu joiei na igreja. As pessoas param de falar comigo. Depois que eu vim aqui, eu ia na igreja lá e joiavo. Uhum. Joiavo, o padre era conhecido, né? E a gente que falava na fila assim, é, quando a pessoa se ajoia assim, atrapalha, atrasa a fila para tomar comunhão. Ah, Deus seja. Na mão é tudo mais ligeiro, você pega na mão e já sai comungando assim pelo corredor, sabe, da igreja? As pessoas falavam isso para nós. As pessoas frias, né? Que não tem fé, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Na novena, nós fomos cantar na Missa dos Doentes, que lá nós jogávamos nós, né? Nos mais pesados. Viajava, aquelas equipes e colocavam nós. Viajava, deixava nós tampando buraco. Deixava nós. Nós não viajávamos, então tinha que assumir todos os cantos da igreja. Sim. Aí um dia eu falei para o padre Gerardo, na Missa dos Doentes, às três horas da tarde. Falei, padre, tem um intervalo que dava para rezar o terço, né? Esse intervalo que o padre fica sentado, lá ficava quieto, lá sentado. Fazia nada? Meia hora sentado ao pesado. Porque as ministras que faziam tudo, né? Ele falou, não, não precisa rezar o terço, não é só rezar três Ave Maria, um Pai Nosso, que já está bom. É. Eu falei, meu Deus. Hoje a gente vê muitos sacerdotes, às vezes, pedindo a fé. Nossa Senhora Inácio Leto fala que os leitos vão salvar a igreja. E o que a gente precisa? Rezar por eles para que eles acordem o quanto tempo, né? E por que eles não gostam da hora, pelo lado de Deus? Porque no livro fala as verdades que eles não querem ouvir, né? Igual mesmo da hóstia, né? Sim. Na boca, o correto, as vestimentas, a senhora falou sobre as vestimentas. É. A pessoa tem que mudar, mas também... Desapelido, a gente, Maria Saiuda, ainda. Sabe? É? Era, né? A gente falou para a moeda, mas... A Maria Saiuda, lá, que ele foi brigar com o Pai, lá. O marido da Maria Saiuda veio aqui, eu vou mandar prender ele. Deu falando, a gente intercedeu por ele, para não acontecer isso, né? Que eles iam mandar prender ele. A senhora que tinha um cargo na igreja, quando a senhora conheceu a hora, a palavra de Deus, a senhora mudou as vestimentas, as críticas vêm muito, assim, das pessoas da igreja, que eles começam, né? A falar, mas se agora mudou e tal, sempre vem essas críticas. E riam de mim, nossa, e falavam pelas costas. Eu tinha vontade de brigar, mas eu não podia mais brigar. De vontade de rodar para o mundo. Era que dava um meio rosto, né? Mas não dava, porque eu prometi para Deus que ia mudar. Como que você deixa de usar essas vestidão aí? Ela fica tão bonita, com aquela roupa curta. Eu falei, eu ficava quieto para não dar um soco. É que o pessoal estava acostumado, né? De ver as pessoas. Para não dar um soco na cara, eu ficava quieto. Imagina. Nossa, olha, foi difícil. Ainda, de vez em quando, ainda saem umas lá. Mas tem gente que evita de falar comigo, porque eu sou bem grossa nessa parte. Não quer aceitar assim, então fica no seu campo. Porque, assim, a coisa que as pessoas têm que pensar assim, quer converter, tem que converter fisicamente, espiritualmente, né? É difícil, chatice. Todo bom cristão, ele sabe muito bem se vestir, né? A pessoa que quer agradar a Deus, a Nossa Senhora. Uma vez, que eu vi na Palavra de Deus ali, na primeira vez. Ele também usava as calças cheias de bolso. Eu tinha mais cinco bolsos cada perna, sabe? E eu falei para o Zeca. Zeca, aqui é tão legal, né? O vestuário das mulheres, dos homens aí. Ninguém de bermuda, tudo bem arrumado. E as minhas calças cheias de bolso. Eu disse, ah, Santir, eu não vou te falar nada, porque você está vindo aqui pela primeira vez. Mas você não tem tanta coisa para guardar nessas bolsas. Aí eu cheguei lá, eu falei, sabe, vou dar todas essas calças? Calça novinha. Troquei todas as calças. Troquei todos os meus carçãos. Meus carção, bermuda. Dei tudo. Tudo novinho, cara. Dei tudo para os outros. Olha aí. Teve gente que ficou feliz, né? Porque a gente que gosta de usar, né? É verdade. O senhor teve essa facilidade da mudança. A senhora também teve, né? Mas tem gente que tem uma dificuldade muito grande. Tem gente que fala assim, opa, mas como assim? Eu vou ter que mudar minha roupa? Vou ter que deixar minha calça para usar vestido, saia? A pessoa para servir a Deus não pode ser viciada. Você tem que falar, vou parar com isso aqui. Vou parar e acabou, né? Tem que ter decisão, né? Tem que ter uma decisão. Tem que decidir o que é bom para você. Pedir o Espírito Santo, olha, eu tenho que parar com isso. Que Deus quer de você e que você tem que viver aquilo que Deus quer e que você vê que é bom para você. Eu tenho que parar com isso, eu tenho que parar com isso. Agora eu vou fazer uma coisa para mim, para mim, para o inferno, né? Verdade. Então, tem que ter essa decisão. O ser humano, porque Deus soprou, né? O Espírito de Deus está em nós. Como que nós não podemos tomar uma decisão sobre ele, né? Então... E essa decisão, muitas pessoas, às vezes, não conseguem, né? Porque as pessoas são muito apegadas ao materialismo, até mesmo ao pecado. Não, mas eu acho que consegue rezando. É. Rezando. Quando tem uma decisão muito forte de oração, a pessoa consegue, sim. Consegue, sim. Consegue, sim. Mas é igual você está falando, né? Tem que ter muita luta, né? Uma vez o meu neto estava passando mal, ouvido, né? E o Marcelo tinha uma santa face, tudo moída. Nós não rezávamos esse tempo. Tudo moída. Eu não sei o que ele fazia. Moía tudo isso. Há tanto, muito tempo que ele tinha santa face, a primeira vez que ele veio aqui, estava Ele parou de comer, o Pia. Ele falou, não, eu vou lá, o Pia está com muita febre, vou apanhar a santa face. Ele parou de comer, porque ele se afogou. Não comia nada. Já estava uns três dias sem comer. Aquela febre que o Marcelo foi lá e colocou a santa face, né? Poiou no rosto dele, assim. Quando foi outro dia, ele amanheceu com fome. Ah, vou, já estou bem melhor. Comer. Não estou com febre mais. Eu tenho fé na santa face. A santa face crua. Olha aí, né? A fé... Eu tenho fé na santa face também. É. Porque tem uma mensagem na história que ela fala, né? Que no final dos tempos nós devemos olhar para a santa face de Jesus e rezar e pedir, né?